Arrependimento leva a transformação. Toda pessoa que comete um erro e se arrependeu, tem tudo para não mais praticar tal ato. Aqui está o grande valor do arrependimento. O arrependimento é a tristeza causada por algo que fazemos e que a consequência desse ato ou desses atos nos leva e nos deixa profundamente pesaroso. Na vida cristã, o arrependimento é a tristeza de ter ofendido a Deus. Quando desobedecemos a Deus, causamos injustiça ou pecamos por omissão, mais adiante percebemos que erramos. Logo em seguida, percebemos que nos afastamos de Deus e daí decorre a tristeza que resulta no arrependimento. Você nasceu para dar certo, é por isso que os erros na sua vida podem ser de ordem acidental ou proposital. Precisa conhecer essas duas ordens para poder entrar no processo de arrependimento. Muitos até vão mais longe causando uma culpa, em vez de resultar num arrependimento. Só quero te lembrar que a culpa não leva ninguém a lugar nenhum. A culpa é terrível. A pessoa que fica na culpa estaciona a vida, ingessa-a e não tem saída, porque nem se perdoa e nem perdoa ninguém. Veja que quem se arrepende, perdoa e pede perdão. Por isso progride, caminha, se renova, é caminho de transformação. Quem apenas se sente culpado, envelhece e morre culpado e fechado para a graça de Deus. Não esqueça que perdão é dado a quem não merece. A quem merece é feito justiça. Este é o processo. Entre nesse processo de arrependimento e elimine todas as culpas da sua vida. Entre novos e limites 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 e lim